O palco azul É como o livro e o do ar da borboleta Somos campos que sejam antes Verdadeiro Acalando Verdadeiro Acalando 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 Vamos lá. A medida assada do desencanto vem sempre com o amanhecer. É quando a mágoa cansada se cristaliza lá. No peito e na face com movida dos homens que choram. A arte é asas e a tonalidade é um caminho natural. Eu vou topiar da bailarina no pau azul. É como o lindo flutuar da borboleta. Sobre os campos que sejam pontes. Eu ainda falei assim, Jani. Será que o seu nome é raro como professora? Por favor, né? Obrigado. Rogério Santorini. Oxe, menininho. Tem outra também. Cadê, Rosê? Cadê, Rosê? Isso aqui já é mais recente, né? Eu fiz a homenagem ao de branco, ao de branco. Aí o nome dele é Solar das Ventanias. E agora biraz.